Guten Abend, bávaras e bávaras. O vídeo de hoje é um esquenta para o jogo contra o Hoffenheim. O Bayern vai chegar sem Sadio Mané e a gente vai falar disso tudo logo depois da vinheta. Gostaria de falar para você se inscrever aí no canal, ativar as notificações, deixar o like já nesse vídeo. Amassa o like logo e seja membro, tá? Você tem 5 opções de membro. Membrato intermediário, milionário, legendauer, fuspelgoat. Você ganha selos de fidelidade e emojis personalizados para utilizar no chat. Você me ajuda e você também assiste aos jogos junto com a gente no Discord, beleza? Então vamos lá. A rodada já começou, né? A rodada da Bundesliga já começou. A 28ª da Bundesliga. A 28ª rodada da Bundesliga já começou, né? E o Schalke já meteu 5 a 0 na reta Berlim, né? E os outros jogos são o Bayern contra o Hoffenheim, já no sábado, né? O Leipzig e o Augsburg. Colônia e Mainz. Stuttgart e Borussia Dortmund. E aí, depois ainda no sábado tem Frankfurt e Borussia Mönchengladbach. E no domingo tem Werder Bremen e Freiburg. União Berlim e Borussia Dortmund. E Wolfsburg e Bayern Leverkusen. São esses os jogos. A tabela tá assim. O Bayern segue com dois pontos na liderança, né? Dois pontos de vantagem na liderança contra o Borussia Dortmund. A briga tá disputada pra caramba até... E provavelmente vai ser assim até o final. O Bayern entra pressionado. Depois de uma eliminação na Copa da Alemanha e uma derrota de 3 a 0 na Champions. Que pode selar a desclassificação. Ou o Bayern vai ter que tentar um milagre. Eu não sei o que aconteça uma virada sinistra, né? Mas um resultado de 3 a 0 no mata-mata que tira um pouco da confiança. Então o Bayern vai ter que retomar essa confiança vencendo o Hoffenheim. E o Borussia vai jogar contra o Stuttgart fora de casa. Então são dois jogos aí que... São dois jogos nessa verdade que o Bayern pode até abrir um pouco mais de vantagem. Mas se não conseguir vencer, o Borussia encosta ou até ultrapassa, né? Dependendo de como fosse. O Bayern perdeu o jogo e o Borussia ganhar. O Borussia entra na frente aí e toma a liderança. Então é um jogo importantíssimo na Mudez Liga. As atenções todas viradas agora para os pontos corridos. E sobre esse jogo, o Sebastian Hoeneß, né? Respondeu uma pergunta sobre o seu tio Uli Hoeneß, né? Foi perguntado se ele contactou para ajudar o Bayern vencendo o Borussia amanhã. Ele não... Ele disse, né? Ele não fez. Uli sabe que eu sempre quero vencer. Não se trata de querer vencer pelo FC Bayern. Eu quero vencer pelo... Pau FB Stuttgart. Precisamos dos pontos. Esse é o nosso foco. Então, diz conversor, também foi uma pergunta meio nada a ver, né? Do jornalista, né? Tipo que jornalista, ultimamente, o jornalismo está meio esquisito em todo canto, né? Beleza. Passada a polêmica de Sadio Mané com Leroy Sané, né? Ele foi multado. Todo mundo aí já deve ter visto isso aí. Sadio Mané não estará disponível para o próximo jogo. A má conduta de Mané após a partida contra o Manchester City pela Liga dos Campeões. Além disso, o Mané receberá uma multa. Esse foi o comunicado oficial do Bayern. Então, ele não joga contra o Hoffenheim. E a nota oficial não especificou se ele vai estar disponível contra o City ou não. Então, parece que tem gente dizendo que se ele mostrar arrependimento e tal, etc., joga contra o City, eu já não faço a menor ideia se isso tem alguma coisa a ver ou não. Então, eu acho que ele vai estar à disposição contra o City, principalmente para um jogo muito importante. Eu acho que as coisas já... As pazes já foram feitas. Existem informações até de que o Sané pediu para que uma multa, uma penalização ao Mané não fosse muito severa. Então, aí eu acho que as coisas estão resolvidas, as coisas foram ultrapassadas. E o mais importante é o coletivo. E eu acho que essas coisas vão acontecer nesse sentido. Eu acho que o Mané vai ficar fora desse jogo da Bundesliga. Talvez até ganhe de presente a titularidade na Champions. A gente precisa ver. Aconteceu com o Cancelo quando ele reclamou. Pode ser que aconteceu com o Mané quando ele dá um soco num companheiro. E pode ser que o Tuchel premie ele com a titularidade contra o Manchester City. Não sei. Vamos ver. A gente só vai saber disso na hora que chegar o jogo contra o City. Mas, para esse jogo do Hoffenheim, tivemos algumas fotos aqui do treino. O Mané e o Sané juntos. O Choupo Moutinho chegou a treinar com a equipe, mas no último treino não treinou. E aí, na última sessão de treino já não tem o Choupo Moutinho. E aí, ainda ele provavelmente vai estar fora. O Tuchel já descartou. A gente vai falar disso daqui a pouco. Thomas Tuchel conversou com o Dayo Upamecano no treino de hoje, tentando aumentar a confiança do zagueiro após o jogo contra o Manchester City. Todo mundo sabe que ele foi muito mal. Se ele ficou ligado nas redes sociais, então, foi pior ainda para ele, porque muita gente passou dos limites nos comentários. E eu acho que o Tuchel está tentando equilibrar as coisas, equilibrar a mente do Upamecano. E talvez dê titularidade para ele contra o Manchester City. Talvez até amanhã também, no jogo contra o Hoffenheim. Então, a gente vai ter que ver. Mas o Tuchel teve essa conversa aí e a gente não sabe qual foi o teor da conversa, mas provavelmente foi tentando passar força, porque o Upamecano pode ter sido desestabilizado depois da última partida ruim contra o Manchester City. Beleza. Eric Maxon, Choupo Moutinho, voltou a faltar o treino de equipe hoje, antes do jogo contra o Hoffenheim. Então, ele também postou isso, jamais desistir, passa a tarefa com o máximo das suas habilidades e vambora. Mas aí, com essa foto em preto e branco, provavelmente não joga, é o que disse Thomas Tuchel aqui. Choupo Moutinho, está fora do jogo de amanhã, caso contrário, todos estão aptos. Ao contrário dele, todos estão aptos, menos Lucas Hernandes e Manuel Noé. E aí, o que rola? O que rola? Choupo Moutinho não joga para esse jogo contra o Hoffenheim e a gente não sabe até que ponto ele vai estar apto a voltar contra o Manchester City e se volta, volta sendo titular. Não sei se, provavelmente sim, porque ele é a única opção de centroavante que tem a melhor opção que tem. No momento, o Theo ainda é muito novo e está voltando de lesão. Também, né? Também está voltando de lesão. Então, eu acho que Choupo Moutinho não joga nesse agora contra o Hoffenheim, mas pode ser uma opção contra o Manchester City. A gente vai falar disso depois, quando o vídeo for voltado para o jogo contra o Manchester City, né? Mas, agora, vamos falar um pouco mais de Hoffenheim. Matistel começa jogando? O Turkel falou. O 11 titular ainda é um pouco cedo para Matistel. Ele é candidato para 20 a 30 minutos, né? Dependendo de como o jogo for. Ele é candidato para a posição de centroavante mesmo. E o Turkel falou sobre o incidente entre Mané e Sané. Está resolvido. Um jogo e uma multa são as consequências do que aconteceu. Então, um jogo só, né? Então, provavelmente contra o Manchester City já está à disposição. Não vi pessoalmente porque estava na sala técnica. Claro que falei imediatamente com todos os envolvidos, os jogadores e o pessoal. Por nos preocuparem por ser um incidente flagrante, era importante esclarecermos o assunto antes de iniciarmos o próximo treino. Fiz isso ontem. Esclarecemos tudo para que possamos treinar positivamente uns com os outros de novo. Turkel falou que a forma como os dois jogadores envolvidos lidaram com isso e a forma como os outros jogadores lidaram com isso teve um efeito de limpeza. Tivemos uma atmosfera positiva ontem hoje. Isso aí é papo furado, né? Isso aí é conversa fiada, né? Atmosfera positiva. Atmosfera positiva depois de o cara trocar soco? Está melhor do que estava no dia do jogo, com certeza. Mas se já vinha assim, depois disso, sempre uma atmosfera esquisita. Não está todo mundo tranquilão, rindo e se divertindo. Turkel sobre Mané. Estou o primeiro a defendê-lo. Conheço-o há muito tempo e só o conheço como um profissional absoluto. Também conheço-o só comitiva. Ele nunca foi culpado de nada. Foi contra o código de conduta. Ele o reconheceu e pediu desculpas. Turkel sobre Mané. É por isso que ele... É por isso que ele me tem com ele, né? É importante... É por isso que eu estou com ele, né? É importante que ele tenha voltado a treinar imediatamente. Isso também foi importante para os jogadores. Sobre a insatisfação de Gravenberg, vejo suas qualidades no treinamento. É difícil tentar as coisas agora. Ele está treinando bem. Ele é um camisa 8 que pode virar e driblar muito bem. Agora ter paciência e lutar para estar lá. Turkel sobre Gravenberg também. Ele se saiu bem quando foi colocada, né? No jogo contra o Freiburg. Não estou pensando em nada além do Hoffenheim agora. Ele é candidato para começar ou entrar durante o jogo. Então não deu a escalação. Mas do jeito que ele falou, eu acho que ele vai de Goretzka. Turkel sobre suas primeiras semanas no Bayern. É muito intenso. Do lado de fora parece que há muito mais agitação do que realmente é. Não é a primeira vez na minha carreira de treinador que tais coisas acontecem no vestiário. Isso é parte do futebol. Internamente, a atmosfera dentro da equipe é aberta, amigável e calorosa. Este é um clube altamente profissional e tranquilo com boa comunicação. É muito intenso porque tentamos obter uma equipe comprometida com um estilo quase sem treinamento. Da parte dele, né? Quase sem treinamento da parte dele. Seria tão bom que se algo acontecesse no vestiário ficasse lá. Então não precisaríamos discutir isso agora. Todo mundo comete erros. Sádio cometeu um erro. Mas ele, assim como o Leroy, atuou de uma forma muito exemplar. Queria que isso ficasse no vestiário. Turkel sobre o Pamecano. Então, sempre protegeremos nossos jogadores. Não adianta dizer a ele que ele cometeu alguns erros. Ele mesmo sabe disso. Foi uma pena porque ele estava em sua melhor forma. Ele ainda está se desenvolvendo. Nós estamos... Nós nos tratamos com respeito criticamente sem apontar o dedo. Então, falou sobre o Pamecano aí. E a gente já mostrou que ele conversou com ele, né? O que falta ao Mané? Foi a pergunta. E Turkel respondeu. Talvez ele não precise pensar muito. Ele hesita e demora muito para reagir. É por isso que parece que ele está meio passo atrasado. Queremos levá-lo até onde ele estava por meio de confiança e apreço. Ele foi um top absoluto artilheiro da melhor liga do mundo. Ainda não, né? Porque ele não foi da Mundesliga, né? Turkel sobre o segundo jogo contra o City. É importante não perder o foco. Nada é impossível no futebol. Sinto que estamos loucos por vingança. Mas só se chega ao topo passo a passo. Precisamos de um bom ambiente e qualidade nos treinos. Isso nós temos. E ele também falou aqui. Agora precisamos de um desempenho de alto nível no sábado. Depois precisamos de um pouco mais de sorte e impulso do nosso lado. Mesmo após a análise do vídeo, mantenho o que disse. Estou muito feliz com os primeiros 70 minutos. Nós tivemos o azar de não sermos recompensados durante as nossas boas fases. Eu acho que assim, isso aqui sobre o Manchester City, eu acho que ele está viajando, né? Ele está viajando. Ok que o Bayern poderia ter tido mais sorte, mas falar desse jeito aí só na coletiva parece que ele dá a sensação de que ele não vai mudar nada. A não ser que seja um jogo mental e ele, no jogo da volta, mude tudo, né? Tuchel sobre a substituição de Schopenhouting. Gosta de ter Thomas Müller uma linha atrás do atacante. Serge encontrou bons espaços, mas foi descuidado sob pressão e cometeu alguns erros técnicos. Tivemos muitas chances contra Freiburg e Dortmund. Eu não fiz... Como é que é? Ah, eu não esperava, eu não esperava ter muitas chances, muitas grandes chances contra o City. Tuchel sobre o tempo de Pep Guardiola no Bayern. Ele tem um grande legado aqui, mas também Heinkis, Van Gaal e Flick. Pep foi extremamente influente neste clube por três anos. Também posso sentir o espírito de Iup aqui, né? É importante que eu não tente imitar ou ser intimidado por isso. Perfeito. Adoro esse trabalho, estou grato pela oportunidade e de trabalhar neste nível. Agora quero deixar minha marca aqui. Isso só é possível em conjunto com o staff e, claro, os jogadores. Cara, particularmente, me incomodou um pouquinho essa entrevista não falar... Praticamente não falou nada sobre o Hoffenheim, né? E isso é uma coisa que me incomoda um pouco. É um jogo importante, o Bayern precisa vencer, precisa colocar em primeiro lugar na Bundesliga, se garantir em primeiro lugar na Bundesliga nessa rodada, pelo menos. Deixar uma rodada a menos para ultrapassar uma rodada e agora ficar faltando uma rodada a menos para disputar e ficar na liderança e deixar o Borussia se virar. O Bayern tem que vencer o jogo contra o Hoffenheim e deixa o Borussia se virar. Porque se o Borussia tropeçar e o Bayern vencer, já abre mais 5 pontos de vantagem ou 4 pontos de vantagem e as coisas ficam mais tranquilas. Começa a botar uma gordurinha a mais. Caso contrário, se não conseguir vencer contra o Hoffenheim, que ele não falou praticamente nada na entrevista sobre o Hoffenheim, se você não vencer esse jogo, aí o Borussia pode chegar e pode até ultrapassar o Bayern. Então, me incomoda um pouco. Talvez ele tenha estudado o time, mas dessa turbulência, desses conflitos, dessas polêmicas que têm acontecido além da derrota e depois já da eliminação da Pokal, e já está falando também um pouco do outro jogo e falando pouco do jogo contra o Hoffenheim, isso me incomoda. Vamos ver como é que o time vai se sair amanhã. Eu acho que a entrevista de hoje tinha que ser só falando sobre o Hoffenheim, dar um pouquinho de ênfase ali, só como que passou pela situação do Mané e do Sané, beleza? E partir para falar de Hoffenheim. Não ficar falando muito de Manchester City, não ficar falando muito de Champions League, não ficar falando muito do jogo passado, da falha do Upamecano, etc. Tinha que falar do jogo contra o Hoffenheim a maior parte da coletiva, e não aconteceu isso. Então, é esquisito, é esquisito. Vamos ter que prestar atenção amanhã no jogo se o time vai estar... Porque, assim, uma crítica que a gente já tem ao time do Bayern é que, recentemente, liga muito para a Champions e nos jogos da Bundesliga tem uma postura mais relaxada e acha que vai ganhar o jogo a qualquer momento. Se você chegar na coletiva e fala pouquíssimo sobre o seu adversário, dá a sensação de que não é um jogo muito importante. E isso não pode acontecer. O Bayern tem que levar esse jogo com muita importância, né? Tem que dar muita importância nesse jogo, porque, assim, já perdeu um título na temporada, pode perder outro na quarta-feira, e, assim, é muito provável que perca o outro título na quarta-feira, a não ser que aconteça algo extraordinário, que o Bayern vai tentar e tem que tentar, mas a não ser que aconteça algo extraordinário. Vai perder outro título, pode muito bem perder outro título na quarta-feira, e só vai restar um título. E um título são esses jogos agora da Bundesliga, e passa pelo Hoffenheim. Esse título pode ser perdido num jogo contra o Hoffenheim, né? Se o Bayern perde o jogo e o Borussia ganha, depois, todos os outros jogos, o Bayern pode ganhar todos e não ser campeão, né? Então, tem que ter... tem que dar importância pra esse jogo do jeito que ele realmente importa. Ah, é uma rodada rondão da Bundesliga, beleza. Mas nesse momento, é um jogo muito importante. Se o Bayern tivesse 15 pontos de vantagem, aí talvez não fosse tão importante. Mas agora é, agora são só dois pontos de vantagem, e o Borussia vem vencendo vários jogos. Então, eu acho, né, minha crítica à entrevista do Tuchel... Tudo bem que não é ele que pauta as perguntas, mas ele podia dar um basta e chegar e falar... Cara, eu quero responder sobre o Hoffenheim. Me faça uma pergunta sobre o Hoffenheim, sobre o jogo de agora. Ponto, né? E eu não gostei muito disso aí. Em partes, é culpa do Tuchel, mas realmente não é ele que faz as perguntas. Ele tá ali pra responder as perguntas dos outros. Acho que ele poderia dar uma ou outra pincelada nesse aspecto. Mas beleza. Fora do jogo de amanhã, no Bayern, Eric Maxson Choupamotin, lesionado. Sadio Mané, fora, né, por causa da punição de um jogo. Manuel Neuer, lesionado até o final da temporada. E Lucas Hernandes, que tá tentando a recuperação para uma possível final de Champions, caso o Bayern chegue lá. No Hoffenheim, quem não joga? Munas Dabur, Jakob Brun Larsen, Kevin Vogt e Justin Che, né? São esses jogadores aqui que estão fora do jogo de amanhã. E o provável Bayern é, contra o Hoffenheim, é Sommer, Pavard, Upamecano, De Ligt e Davis, né? A linha de defesa mais o goleiro. Kimmich Goretz com os dois volantes. Sané de um lado, Muzela do outro, Müller. E na frente, Gnabry, tá? De acordo com o build, essa é a provável escalação. Me parece uma escalação legal, me parece uma escalação boa, suficiente para vencer o jogo contra o Hoffenheim. Eu queria ver um pouco o Gravenberg, mas não tem muito o que fazer. O jogo é muito importante, vai ter que ir com força máxima dentro dos que estão à disposição e vencer esse jogo. Se vence esse jogo, se vence bem, se joga bem vencendo, ganha um pouco de confiança e um pouco de ambiente para o jogo contra o Manchester City depois. que vai ser muito importante, vai ser muito importante. Se o Bayern consegue fazer um gol nos primeiros 10 minutos, aquilo, a Alianza Arena vira um inferno. Eu estarei lá, apoiando a equipe e a gente pode presenciar uma coisa espetacular, né? Então, é importante por dois motivos. Esse jogo é importante por dois motivos. Um, porque é o título que está em jogo, né? O Bayern depende só dele por enquanto e se vencer, continua dependendo só dele. E depois, porque ganha um pouco de confiança para outra competição grande, que é a Liga dos Campeões. E o Bayern precisa de confiança nesse momento, porque já perdeu um jogo de ida, já foi eliminado na Copa da Alemanha, passa por uma fase turbulenta, troca de socos no vestiário, polêmicas a todo lado, né? De todo lado, troca de treinador no meio da temporada, mais os insultos ao Pamecano. Então, assim, o Bayern precisa de um pouquinho de paz e uma vitória com uma boa exibição contra o Hoffenheim pode dar um pouco dessa paz para o Bayern. Vamos ver se isso vai se concretizar amanhã. Se você quiser colar aqui com a gente para assistir o jogo em live, né? E trocar ideia durante a live, nós estaremos aqui. Beleza? Espero que vocês gostem do conteúdo, espero que vocês tenham gostado. Já digo de novo, deixa o like aí, amassa o like aí que é importante. Um abraço a todos vocês, nos vemos amanhã. Tchau, 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 tchau.